Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos do canal Santo Paranóias, trazendo para vocês mais testes aí da atualização de novembro que teve como tema os Sibiontes, então tem várias coisas ainda para a gente ver né, então vou dar continuidade aqui aos trabalhos, fazer o testezinho agora com o Venom, tem teste com o Miran, acompanha para sair também tá, então peço que vocês tenham calma que eu estou organizando aí os conteúdos ainda desta atualização, beleza, então já peço aí galerinha, deixa aquele like se você não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos e likes, beleza, mostrar novamente aqui o Venom, e eu estou com a camisa dele hoje ó, a peita do Venom, Então meu Venom aí ó, tá simplão tá galera, tá não, tá não, ele tá bufadão, tá cheio de bênção de Odin, tem artefato, só o CTP que não tá topado né, mas vocês viram aí que ele até teve um desempenho bom em Baxi Bal né, então é, falta falar também desse personagem novo né, Vamos ver se vai dar para usar ele junto aí, hoje o testezinho é em Chefs, mas eu vou começar pelo Dormamo, porque eu estou com medo que resete aqui e eu não consiga fazer o Dormamo tá, dessa vez eu deixei aqui e tá um dia ideal né, hoje o Dormamo tá, é, velocidade né, velocidade, Então eu vou tentar fazer com ele aí, na verdade com ele e a gente vendo, a gente vendo eu vou só gravar a tela para eu não perder aí a oportunidade de gravar a gente vendo no Dormamo né, se eu não conseguir fazer hoje eu faço amanhã ou a gente vendo, mas eu vou tirar aí né, se der tempo quem sabe, então vamos lá, vamos começar pelo Dormamo Depois a gente vai lá em Chefs tá, sobre a rotação dele, eu sugiro que vocês assistam meu outro vídeo tá, eu fiz um vídeo aí do Venom na Baxi Bal e lá eu explico bem legal assim a rotação dele e tal né, olha, botaram um aí que pesadona né, contra mim aí, um Adin e um Thames, ambos com o time bufadão né, Vamos ver aí qual vai ser o sistema Lembrando que esse personagem aqui né, é o personagem que dá uma liderança e uma passiva muito boa para o Venom A passiva pega para os Sibiontos, mas a liderança boa mesmo é só para o Venom, é tipo aquela liderança lá do Hulkbuster para o Iron Man sabe, então tem algo bem semelhante nesse sentido Vamos lá Ih rapaz Não matamos não hein Não quebramos a Matrix, mas tá de boa Vamos lá Vou segurar essa skill 6 aí E é 7 Ó Meu Deus Caraca, Leque Caramba, Venom Ei não, tu tirou onda, Venom Vamos lá né Vamos agora Para o Venom né, vamos ver quais fases ele entra aí Vamos começar pelo Nu Vamos colocar aqui, deixa eu ver Combate é 89, 89, 89 é bom Cara, eu vou usar aqui O Venom, ele é mestre de armas né Eu acho que eu vou assim cara É, eu acho que eu vou assim Ou é melhor ir assim eu acho Vamos Tira um barco dessa jogada ou não né Deixei um barco aí Tira o Blade Nossa Ah tá Um Sibionte preso pelo Sibionte Caracas Simplesmente 20 segundos Pra tirar o Nudo do Trono E eu não vou correr não Eu vou ficar aqui ó Nessa Nessa pita Uhul Caraca É muito dano velho Tá maluco Será que ele consegue quebrar a Matrix sem morrer Fácil 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 Facinho Facinho No Down hein No Down Vamos parar Será que tem fase no Mephistão Eu acho que tem Mestre de Armas ali Já vi ó Bombar 84 né 84 84 Aqui ele entra fácil Do mesmo jeito né Como assim Tá dando certo Aqui ele tá com total desvantagem de classe né Não vou usar 7 Vamos ver se ele quebra a Matrix aí Aí Foi bom Opa aí Caraca Leque É muito dano Meu nego Espacinho dele Barulhinho Uma onda Muito bom Vamos agora Quem é O boa né Ah não O ultrão Vamos ver se tem fase boa no ultrão Se tiver fase baixa eu nem vou Ah combate feminino não Pezinho Não Aqui já vi que é muito baixinho pra ele Gó Esse jogo foi Gó né Vamos ver lá Também não Eu acho que não Eu acho que recuperação né 79 Eu acho que entro Entro vendo Entra aí Entra É Deixa assim né Vamos assim mesmo Contra o Corzira Quis de Maria Já Caramba Ia quebrar a Matrix Vou segurar essas 6 Vou usar as 6 agora Olha lá Vai ser tempo recorde aqui Muito bom Vamos 57 segundos Vamos agora é o que? Agora é Jin Jin Vamos ver se tem fase na Jin Jin já é mais complicada Eu não tenho fase alta Ixi Pezinho Não É 34 Fora né Não é alto não Não velho Muito baixo Ele vai fazer de boa Tá fazendo esses outros aí E aqui E também não tem né É mestre de arma 49 Também vai Acho que vai fazer de boa Já deu Acho que pra gente ter uma ideia né Eu acho que Pô pra chefe Ele tá mais que aprovado né É um personagem que Pô velho Não tenho o que falar né Eu tô com a camisa do personagem Gosto pra caramba Esse é meu deck de cartas Tá Isso aí é o deckzinho de espada Eu acho que essas fasezinhas são muito baixinhas Pra o potencial desse personagem Que Tá mais do que legal Viu Para chefes Beleza Não sei se ele entraria bem aqui Nesse modo novo de jogo aqui né Eu acho que não Ah Inclusive eu perdi aí Eu tinha que ter feito Pra ficar entre os primeiros E eu perdi Cara Esqueci de fazer Fiquei Lá embaixo Aí tanto faz É isso Venomzão aprovado galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aí foi nosso Venom Com novo traje Aí Deixa eu ver o nome desse traje Toda vez ele dá um branco Estrela de guerra né Traje estrela de guerra aí Mostrando Trazendo né De volta aí o potencial Eu já gostava pra caramba do Venom Antes mesmo de chegar o traje E só fez melhorá-lo aí Bastante né Ganhou também uma liderança E uma passiva de um personagem novo Que é muito interessante E é isso Podem um passemeiro Que tá valendo a pena né E também tem outro vídeo dele aí Em Baximal Que Dá mais certeza ainda De que vale a upagem Principalmente você aí Que não tem O gladiador né E é isso galerinha Muito obrigado você que assistiu até aqui Deus abençoe vocês Deixa aí o comentário O que é que vocês acharam Do Venom Lembrando que Tá chegando aí Já teve vazamento Do NU né Então se você Tá com recurso limitado Dá uma segurada né Dá uma segurada aí Pra ver Se vale a pena Esperar o NU né Perde o pau Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau